Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre história do imobiliário. Relembrando que no vídeo anterior nós vimos os móveis do período renascentista, do Barroco e do Bococó. Vamos começar esse segundo vídeo da aula apresentando o período neoclássico. Esse nome neoclássico foi cunhado justamente por haver uma espécie de redescoberta das artes clássicas gregas e romanas. E você sabe qual fato influenciou decisivamente essa redescoberta? Vamos descobrir! Nas Américas cresce a dominação inglesa e aumenta a revolta dos colonos contra os altos impostos, culminando com a independência dos Estados Unidos em 1787. Os ideais de liberdade americanos inspiram os franceses. Além disso, as diferenças econômicas e sociais entre a nobreza e a maioria da população, incluindo a burguesia, contribuem para as revoltas populares. A difusão de pesquisas históricas e arqueológicas influenciam o pensamento europeu. Inclusive, o sítio arqueológico de Pompeia foi descoberto em 1748. As pernas dos móveis Luís XVI são de seção circular, quadrada ou hexagonal, mais delgadas na parte inferior e entalhadas com estrias retas ou em espiral, lembrando uma coluna grega. Os motivos decorativos são grinaldas de flores, pilastras arquitetônicas, medalhões ovais enfeitados com faixas, rostos de mulheres e crianças e, com muita frequência, nós, corações, folhas, flores, listas estreitas e rolos de faixas. Na cadeira Luís XVI, sempre há um cubo de madeira entalhada, sublinhando o local em que as pernas se unem ao aro do assento. As pernas anteriores são sempre retas e geralmente estreadas. Os braços encontram-se na vertical das pernas dianteiras, ornamentados com os motivos do período. Os espaldares, Luís XVI, geralmente estofados, apresentam formas múltiplas, quadrada, retangular, redonda, em medalhão, escudo e chapéu de cogumelo. A secretária Luís XVI apresenta o tampo revestido em couro e arrematado por um filete de cobre. Veja que há uma preocupação com a funcionalidade do móvel. As pernas são retas e estreladas e a decoração das portas explora a marchetaria. A cômoda Luís XVI pode apresentar formato retangular ou em meia-lua. Pode apresentar duas ou três gavetas e possui pernas retas e curtas. Robert Adam é um arquiteto escocês que, em meados do século XVIII, faz uma viagem à Itália e conhece as escavações de Pompeia. Como resultado dessa viagem, publica um importante resumo de desenhos com nova orientação no estilo, de caráter neoclássico, à arquitetura e ao mobiliário. Os móveis são simples, utilitários, de linha elegante e de dimensões muito equilibradas e certas. Adam utiliza a madeira de mogno, principalmente. A ornamentação de suas cadeiras é radial ou em leque, com motivos de grinaldas gregas ou formas geométricas, imitando os temas clássicos dos frisos gregos. Os espaldares adotam diversas formas, sendo características as circulares em forma de roda, com raios ovalados, as de argolas horizontais, com finos entalhos e as formadas por duas ovais entrelaçadas. As pernas são retas de seção quadrangular ou pontiagudas. Os braços são de linha curva. A mesa Adam possui pernas retas com caneluras ou estrias. A ornamentação apresenta festões com entalhes de flores e folhas, elipses decoradas com entalhes em forma de leque, rosetas ovais, rosas de simetria clássica, urnas, esfinges, caneluras, estrias, estrias e folhas de acanto. Além disso, a mesa Adam costuma ter gavetas sobre o saial. O console Adam apresenta pernas retas, de seção quadrangular, bem como ornamentação com urnas, folhas de acanto e flores. O mobiliário criado por Happy White é muito semelhante ao anterior no que se refere aos materiais, estrutura e ornamentação, limitando-se a continuar o estilo criado por Adam. No entanto, os seus desenhos são mais perfeitos e delicados, pois neles a curva é utilizada mais livremente e em maior quantidade. Na cadeira Happy White permanece o uso de madeira de mogno, assim como a ornamentação radial ou em leque, com motivos de grinaldas, gregas ou formas geométricas, imitando os temas clássicos dos frisos gregos. Os encostos podem ser em coração ou em escudo, com motivos e talhados de faixas entrelaçadas, enfeitadas ao centro com vasos, hastes ou plumas esculpidas e por vezes, gradeados. As pernas das cadeiras Happy White são retas, estreadas ou caneladas, semelhantes ao Adam. A mesa, característica do estilo Happy White, é extensível e oval. As pernas são retas e pontiagudas, e a ornamentação é simples, em marchetaria. A secretária Happy White apresenta a escrivaninha encimada por uma estante, como característica do estilo. A ornamentação é simples e elegante, com pernas ligeiramente curvas. Você observou a simplificação que ocorreu na ornamentação do mobiliário neoclássico em comparação com os estilos anteriores? Veja que houve a influência das descobertas arqueológicas, trazendo os detalhes da antiguidade clássica para os móveis. Mas há também um fator social muito importante, a Revolução Francesa. As revoltas contra a extravagância das forças influenciaram fortemente o mobiliário, não só na França, mas em toda a Europa, produzindo móveis mais retos, proporcionais e harmoniosamente simples. Viu só como o mobiliário reflete o contexto social? Será que isso vai continuar acontecendo? Vamos descobrir com o próximo estilo, chamado de Império. Mas por que será que o estilo tem esse nome? A difícil situação econômica que sucedeu às revoluções e guerras provoca restrições. Na França, o poder passa lentamente das mãos de políticos radicais para um jovem general, que se torna imperador em 1804 em uma cerimônia de autocoroação. Inspiradas pela independência dos Estados Unidos e pela facilidade criada com a invasão de Napoleão à Espanha, as colônias espanholas nas Américas também começaram seus processos de independência. O diretório é um estilo de transição entre o Luís XVI e o que surgirá sob o Império Napoleônico. Ele adota as antigas linhas da Roma clássica, libertando-se de tudo quanto simbolizava a monarquia. As incrustações e os bronzes entalhados desaparecem quase completamente. O mogno maciço, por vezes encrustado com outras madeiras mais claras ou com marfim, é o material preferido. Os móveis podem ser pintados em cores claras. A cadeira-diretório apresenta ornamentação com losango, que figura como desenho central, pintado, encrustado ou entalhado, além de conter uma rosácea no centro. Nesse exemplo, a ornamentação romana aparece na estampa do estofado com folhas de louro. A cadeira é pintada em cor clara, com realces da ornamentação numa cor mais escura. As pernas apresentam, em geral, a mesma estrutura do período Luís XVI. O móvel característico do estilo é a chaise longue, um sofá sem encosto e com um braço mais alto que o outro. Eram usados acentos semelhantes na Roma Antiga. Além dos espaldares desiguais, a chaise longue tem proporções estreitas e alongadas. Uma característica importante do estilo diretório é o espaldar retangular e curvado para trás, enrolando-se na parte superior. No estilo império, predominam as linhas retas e os cantos vivos, embora se encontre com frequência curvas suaves alongadas, chamadas de gôndola. A machetaria foi substituída pelas incrustações. Os ornamentos são as colunas dóricas e coríntias, com capitel e base de bronze, grinaldas, coroas de louro, folhas de acanto, estrelas, liras, camafeus, torços, emblemas guerreiros, águias imperiais e a abelha, além do N clássico inicial do imperador. A cadeira império é rígida e incômoda. São comuns as pernas em tesoura, como os antigos tronos romanos, mas aparecem também as pernas retas. No geral, possui formas geométricas e simétricas, com linhas retas e cantos vivos. As curvas, quando aparecem, são suaves e regulares, com ornamentos em folhas de acanto. O móvel característico do estilo é o sofá meridiene. Ele apresenta pernas retas, em forma de colunas romanas. Um braço é mais alto que o outro, unidos por um espaldar inclinado. As curvas são suaves e regulares, com ornamentos em folhas de acanto. Mantém-se a característica da extremidade enrolada e as incrustações em bronze. Nos desenhos de Sheraton, é bem evidente a influência neoclássica de Adam. Também recorreu a um entalhe em baixo relevo e a incrustação e machetaria com madeiras claras sobre um fundo de mogno. Contudo, ao desenvolver o seu estilo pessoal, foi se interessando cada vez mais pelas linhas retas e arestas vivas, reduzindo o emprego de curvas e introduzindo assim as normas do estilo império na Inglaterra. A cadeira Sheraton pode ser estofada ou com palinha. O espaldar é retangular, com ornamentação central em forma de barras verticais que imitam colunas. As pernas são retas finas e finas, de seção quadrangular ou circular, que afina para a extremidade sem travessas. Nesse exemplo, aparece a machetaria de madeira clara sobre mogno, com motivos clássicos de jarrão e folhas. Novamente, o mobiliário está refletindo o contexto social. Napoleão Bonaparte tinha pretensão de reconstruir o Império Romano, assumindo ele próprio o papel de César. Ele admirava a arte romana e, por isso e por suas aspirações, as influências romanas são muito fortes nesse estilo. E perceba que essa influência romana não se restringe ao mobiliário francês, mas influencia o mobiliário inglês e também de outros países europeus. Vamos continuar seguindo para o estilo chamado em algumas bibliografias de romantismo e em outras de ecletismo. Há ainda quem afirme que são sinônimos, em termos de características. Vamos conhecê-la. A Revolução Industrial atinge diversos segmentos econômicos, possibilitando a produção em série de produtos artesanais. Inicialmente, os produtos são simplesmente copiados, sem nenhum apelo criativo. A Europa quer paz e, na França, a monarquia é restabelecida. Contudo, os novos detentores do poder não desejam se assemelhar aos seus predecessores, evitando demonstrações de opulência e buscando a simplicidade. Charles Darwin publica suas teorias quanto à evolução das espécies em 1859. O estilo restauração não traz uma autêntica renovação aos móveis, nem na sua forma, nem na sua decoração. A cadeira restauração é menos rígida e mais leve que do estilo anterior, tornando-se mais confortável. Com frequência, o estofado é provido de molas. Ela apresenta espaldar curvo, terminando o virado para trás, semelhante ao império. As pernas posteriores são em forma de sabre curvo. As pernas dianteiras são retas, em forma de balaústre ou difuso. O estilo Luiz Felipe caracteriza-se pela evolução das formas, mais para uma certa comodidade do que pela procura de algo de original. Na cadeira Luiz Felipe, as marchetarias e os ornamentos quase desaparecem. O espaldar é trabalhado com arcos ou travessões delicados, podendo ter incrustações de Madre Pérola. Os estofados são em tecido escuro ou com flores. Nas pernas dos móveis reaparecem características de estilos anteriores, como o Cabriolet. No estilo Napoleão III, predominam as cópias de estilos anteriores, especialmente Luiz XV e XVI. Difunde-se os estofados em Capitonê. Capitonê é a técnica de estofaria que distribui pontos na área a ser estofada, de modo que eles possam ser unidos por cordões ou fios grossos, formando quadrados, losangos ou retângulos. Os fios ou cordões são fixados nos pontos marcados e afundam a espuma, formando relevos e depressões. O canapé confidente é o móvel característico do estilo Napoleão III. Trata-se de um sofá de dois lugares, colocados em posição inversa um do outro, que usa Capitonê no estofado e franja em passamanaria. Passamanaria é o acessório na forma de apliques, fitas ou cordões, utilizado em decoração e em vestuário. No estilo vitoriano, os estilos anteriores são imitados, copiados e misturados. O aspecto geral do móvel é essencialmente confortável. A poltrona vitoriana possui Capitonê e mistura características de estilos anteriores. Tem o braço terminando virado, como no Império, e pernas Cabriolet, como no Luís XV. Novamente, o contexto social e tecnológico influencia o mobiliário. Com a Revolução Industrial, o interesse geral é em tentar produzir tudo o que já existia, utilizando as novas máquinas e fabricando as peças em série. Isso muda o foco dos produtores, que deixam de lado a criatividade e passam a se preocupar com a produtividade. E para isso, minimizar os ornamentos é estratégico. Não há tempo de criar móveis. É preciso direcionar os esforços para criar as máquinas que poderão fabricar os móveis que já foram criados. Por isso, o período é chamado de ecletismo, já que a própria palavra eclético significa mistura de elementos colhidos de vários estilos. Mas, nesses momentos, podem acontecer também rupturas no status quo. É o que acontece para o surgimento do próximo estilo, o arte nouveau. Lembram do contexto inicial que nós apresentamos com as descobertas de Charles Darwin? É na ruptura que essas descobertas vão empatar. Veja só. Em três décadas, os processos industriais transformam o mundo muito mais que nos três séculos anteriores. A industrialização dá origem a novas classes sociais e novas necessidades. Não houve mais períodos de fome como resultado do domínio de técnicas agrícolas. As pessoas viviam mais e as cidades tiveram sua população aumentada rapidamente. Ao mesmo tempo, os europeus deslumbram-se com suas descobertas, iniciando timidamente um sentimento de raça superior. O movimento arte nouveau é essencialmente individualista e decorativo, com ideias extraídas do movimento romântico. Tendo-se divulgado por toda a Europa entre 1890 e 1920, exalta ainda o ornamento e as linhas curvas e ondulantes, inspiradas geralmente no mundo vegetal. São muitas as denominações que recebe a arte nouveau. Estilo 1900 ou arte nouveau na França, Domestic Revival ou Arts and Crafts na Inglaterra, Floreal na Itália, Young Steel na Alemanha, Secession na Áustria. Contudo, as características do estilo são as mesmas nos diversos países. Os móveis art nouveau exploram a assimetria em grande medida. A ornamentação faz parte da estrutura do móvel, e os motivos inspiram-se na natureza usando formas animais e vegetais. A linha que predomina é a linha curva. Começam a surgir móveis expressivos que fazem sucesso pela produção em série, ainda que o estilo proponha uma volta ao artesanal. O melhor exemplo disso são os móveis Tonnet. Em 1853, Michel Tonnet funda a empresa para a fabricação de móveis em madeira curvada, técnica desenvolvida por ele mesmo. Em 1900, arquitetos representantes do movimento arte nouveau começam a utilizar os móveis Tonnet em seus projetos. Atualmente, a 5ª e 6ª geração da família ainda estão envolvidas com os negócios da empresa. Alguns arquitetos são considerados expoentes do estilo arte nouveau em seus países. Charles René Macintosh na Inglaterra, Antônio Gaudi na Espanha, Héctor Guimard na França, Vítor Horta na Bélgica. São alguns exemplos. O arte nouveau foi um estilo de ruptura, um movimento contrário às mudanças provocadas pela Revolução Industrial, que se manifestou na arte e na arquitetura. O movimento propunha um retorno à produção artesanal e à valorização da criatividade. Foi um dos estilos artísticos mais originais da história e possui belíssimos exemplares espalhados pelo mundo até hoje. Bom, pessoal, com isso nós encerramos o segundo vídeo do nosso passeio pela história do mobiliário. Nós vimos o estilo neoclássico com seu retorno à arte greco-romana e o estilo império, com a ênfase na ornamentação romana e a expressão das vontades do novo César. Também vimos o estilo eclético, com sua falta de criatividade e simplificação, que facilitavam a produção em série. E, finalmente, vimos o estilo arte nouveau, que propõe um retorno à produção artesanal com inspiração na natureza, influenciada pelas pesquisas de Charles Darwin. No próximo vídeo, vamos conhecer os estilos modernos, começando pelo cubismo e o funcionalismo. Você verá que os estilos se apresentam num espaço de tempo mais curto, pois a revolução industrial continua acelerando a produção, independentemente da proposta do arte nouveau. As referências dessa aula serão apresentadas no final de cada vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!